Oita galera! Show! Estamos aí com mais um vídeo. Estamos no mesmo local aí do último vídeo, né? Na fazenda, na fazenda perdida. Fazenda abadonada. Acabei de sair de um vídeo aí, como vocês viram. E agora a gente está partindo aqui para outro. Vamos ver se a gente consegue encontrar umas japaubá. Umas frutas que dão aqui no mato. Vou deixar até a foto da Baja aí, né? No vídeo para vocês, para vocês verem como é mais ou menos. Para ver se a gente consegue encontrar ela, né? Tem canto que tem muito dela. Acho que eu acredito que alguém aí já conhece, né? Vamos entrar aqui na vareda. Daqui a pouco a gente vai dar uma mata aí para ver se encontra. Show! Estamos chegando aqui na fazenda, né? A gente sempre mostra. E vai só passar por dentro hoje. Seguir aí o nosso rumo. Basta o desculpe para o outro lado. Vamos ver se quando a gente voltar eu vou até lá. Acho que o Bruce achou algo por ali. Acabou de passar ali pela fazenda. Ele deve ter achado. Já tem batido na maçute. Pedal na cena quando eu voltar. Ele deve ter de primeiro. Desculpe. E aí o nosso teste. Ah... Andando por aqui... Eu lembrei que tinha... Que tinha uns... Feito uns buracos pelo chão, na terra. Para fazer... Armazenamento de... Silagem, né? Para guardar... ração aí, armazenar ração vamos ver se não a gente encontra eles por aqui na época veio uma máquina tratou de esteira feito um buraco, as valas bem grandes trouxeram o material tirolo, água agora aqui mesmo foi derrubado e aqui 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 e aí e aí e aí e aí e aí o pai de lá caiu é todo um tijolo, um tijolão comum né já resiste bem aqui ó em pé em cima da bicha, na parede eu acho que ela é bem 3 horas 4 tem outra aqui do outro lado a dona fez pra guardar ração pra animal aí tem período de seca né mas não foi nem usado aqui fizeram aqui o outro aí o outro aqui esse aqui era menor mais estreito um, dois três, tem outro aqui ó tudo é a mesma coisa pra dar silagem pra ver aí né a parede, olha lá mostrando a parede perto aqui ó a parede era dobrada né com dois tijolos segura mesmo hein pelo tempo tem mais de vinte anos isso aqui bom a gente vai aproveitar aqui a ocasião e vamos logo merendar né saiu sem comer nada nossa primeira refeição de hoje oi 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 Agora sim né, as forças removadas, vou continuar. Vamos ver se nós encontramos o jatobar né, vai sair daqui, esses buracos, bora Bouto continuar. Aí se a gente conseguir encontrar mesmo o pé, tira umas cascas aí para levar, o objetivo é encontrar as bairros, e da gente como biolozinho de dentro, que aí é tipo um bairro, uma massa né, um negócio, a gente come e a caça que a gente pode levar para fazer o mesmo, se a gente encontrar. Esse caminho aqui, estou vendo que ele é movimentado aí, acho que o pessoal, os caçadores que vem lá de cima, vem para casa, tem até rastro de moto aqui ó. de moto, rastro de gente a pé também. Olha aí ó, vem aqui eu tinha uma casa aí, com certeza. aqui ó, tem aquele aqui, faz tempo viu, tem essa casa aqui, já acabou essa casa aqui né. E aí ó, é de taipa também. Nossa forquilha aqui. Essa planta bonita essa aqui ó, bem verdezinho. Verde, verde total Enquanto a A mata em redor está toda seca Sem folha Já permanece aqui, ó Verde, verde Que árvore é essa? São juremas, né não? Estamos aí ainda A procura do nosso jatobá, né? Vou pegar aqui, ó Nossa vareira um pouco mais fechada Mas que dê pra gente andar, né? Já virou-se Ó, ó 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 olhando aqui já que não existe mais se eu quero a massa dele só de eu vou dar a peça aqui e aí eu vi aqui umas umas frutas aqui mas é dessa não ele não é ela não e aí ó e aí eu subi limar um pouco não der nada mais volta do jeito e aí e aí e aí e agora o fruto não tem isso aqui é o pé dele dentro eu não sei se é porque você tá cedo né é por isso que não tem a fruta ou se é porque é planta nova e também não dá frutos eu tenho aqui com cuidado não me perder né começar a andar em círculo aqui as barras dela é da cor da folha mesma cozinha avermelhada né mas aí eu acho que não acho que essas plantas aqui são novas e aqui tem o tronco de uma velha já apodrecido aí as plantas novas não estão dando ainda a roupa é isso aqui mesmo eu vou tirar umas cascas para levar né o que é bem dura Tem uma avermelhada Tem uma avermelhada Tem uma avermelhada E outra E aí o tronco dela Aí tá só as novinhas E é como eu falei mesmo Aqui ó É uma mata só delas aqui E é muito aqui ó Mas tão nova ainda E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de perder a minha faca ó Quebrou o cabo Aí ó Acabei de perder a minha faca Mascou o cabo Pelo menos eu consegui tirar as cascas Alguma coisa Alguma coisa Não achei as barges Aí eu perdi a faca Lava Vou colocar um pouco de cola é isso aí né ninguém conseguiu achar as barragas mas nós achamos os pés levantando a casca a faca a gente vai voltar a passar de uma surda dá para se refrescar o menino no grupo a gente vai seguir para casa ainda é cedo ainda vai dar oito e meia o sol já está estralando também é um monte de coisa aqui olha aqui perto é bagão isso aqui aqui nessa terra aqui fazenda era comum nesse tabuleiro grande né esse espaço grande assim usava para estender palha eu tirava da carne a uva espalha estendi elas tava no tempo a máquina vinha quando eles é moir né passava na motor para tirar o pó né claro e a bagana ficava aí ó alguns levavam a bagana para vender né você é bom como estruma como adubo é que eu já vi foi muito os montes de a bagana palha moída palha triturada a parte mais um que eu acho e sai assim é para voltar não já tá cansar dão os pés fica doendo a bota e é mais embaçado é uma saco começa a bater o ó é uma pessoa bem dizer que tá bom que é não tá tão ruim assim né é que a claus de alça o seu Vamos descendo aqui para o açude Se consegue chegar até a água Eu acho difícil Chega na água Lama demais Estou a fim de molhar essas botas Então vai encharcar e aí vai pesar Está mais ruim aí de andar Chega só dos malpés aí Pode voltar E aí 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 Na nossa volta Olha aí Olha aí A gente saiu A hora que eu deixei a moto Era 5 e aí E aí E aí Nem 6 horas ainda E aí E aí E aí E aí Vamos parar aí umas duas vezes para tomar água ainda 10 horas 10 horas 10 horas está lá Esse tempo todinho Primeiro caju que eu encontrei Na jornada de hoje Esse mesmo não prestei para comer ainda Está pôde Está doente Virei caju não Dá uma parada aqui Para nós tomar água de novo O sol não está de brincadeira não Viu Vamos lá, vamos lá. e é só cada vez que tem mais chegando aqui de volta o nosso ponto de partida né a gente deu início aqui a pouco eu cheguei ali da moto estamos em casa graças a deus Eita Brutus aí o negócio não é brinquedo não é isso aí galera chegamos aqui no ponto de onde a gente iniciou né e a saudadeira que deu certo mostrar aí o que a gente que a gente foi procurar e quando deu certo as barras ele já tava mais quanto menos pés e agora vamos para a casa cansado já vai ser a companhia né de sempre valeu não esqueça de deixar seu like apoio ao nosso canal né comentar compartilhar é isso aí até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí